Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura abre ciclo de capacitação do serviço social. E ainda, a Vigilância Sanitária promove qualificação gratuita sobre a indústria de cosméticos e saneantes. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia iniciou nesta semana o ciclo de capacitação do serviço social. Voltado a assistentes sociais das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social e das Organizações da Sociedade Civil, as OSCs parceiras, o treinamento contará com encontros quinzenais promovidos por meio de plataforma virtual. Na abertura do projeto, os colaboradores do setor participaram, na noite de ontem, de uma palestra no Teatro Municipal com o músico, escritor e empresário Léo Chaves. Com o ciclo de capacitação do serviço social, o município busca ampliar o suporte oferecido aos profissionais que estão na porta de entrada das unidades de saúde, valorizando as equipes e aprimorando estratégias de comunicação. No decorrer das aulas, serão trabalhadas questões relacionadas à rotina, como mediação de conflitos, comunicação não violenta, escuta qualificada, fluxo de atendimento, orientações sobre benefícios assistenciais e acolhimento à população. O primeiro treinamento será realizado nesta quarta, dia 19, com o tema Conhecendo a Rede. Benefícios ofertados pelo Centro de Referência em Assistência Social. Vigilância Sanitária promove capacitação sobre indústria de cosméticos e saneantes. A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Uberlândia está com inscrições abertas para a capacitação em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sobre a indústria de cosméticos e saneantes. O evento acontecerá nos dias 25 e 26 deste mês, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. A capacitação é gratuita e aberta ao público, empresas, referências técnicas, consultores, inspetores, entre outros cargos relacionados. A capacitação ocorrerá de forma presencial no auditório da Uniub. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pela plataforma Simpla. Dentre os assuntos abordados pelos profissionais da Anvisa estão o Sistema de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade, pontos críticos de boas práticas de fabricação de saneantes e cosméticos, as boas práticas de laboratório, controle de qualidade, a qualificação de equipamentos, a validação de sistemas de água e métodos analíticos, além da validação de processos produtivos, limpeza e sistemas computadorizados. As capacitações mensais são iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde para continuar garantindo a qualidade e segurança dos serviços que são prestados à população. As palestras têm foco em atualizar as informações e reduzir riscos sanitários associados aos procedimentos. Agora vamos para um breve intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Uberlândia, conhecida pela sua força econômica e beleza urbana, está prestes a revelar mais um lado de sua grandeza. Prepare-se o equipamento que vem aí o primeiro torneio de pesca esportiva de Uberlândia. Nossa região, riquíssima com várias represas, como a do Miranda, Capim Branco 1 e 2, se torna o cenário perfeito dos amantes da pesca. Essas represas são convite à pesca. Mais que competição, nosso torneio é uma confraternização e valorização à nossa natureza. Primeira etapa, dia 29 de junho, aqui na Represa de Miranda. Quer saber mais ou fazer sua inscrição? Vá no Centro Municipal de Cultura, ou na FUTEL, ou na Loja Física da Maré Mansa Náutica. E se preferir, mande um zap, anota aí, 3236 8011. Giro de Notícias A Prefeitura de Uberlândia segue com a 11ª edição da Campanha do Agasalho até a próxima sexta-feira, dia 21. Realizada em parceria com a emissora Bande Triângulo, a iniciativa tem o objetivo de reforçar o apoio à população em situação de vulnerabilidade social. Há pontos de coleta no Centro Administrativo Municipal, no Terminal Central e em outros cinco locais da cidade. Assim como ocorreu no ano passado, a distribuição dos itens arrecadados será feita às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socioassistenciais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Confira os demais pontos de arrecadação acessando o portal da Prefeitura. Colabore! A Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a FUTEL, e o Esporte Social Uberlândia, o ESUB, promovem nesta quinta-feira, dia 20, uma seletiva de futebol na categoria SUB 14. Voltada a meninos nascidos em 2010 e 2011, a avaliação gratuita acontecerá no Campo Sabiazinho, no Parque do Sabiá, às duas da tarde. Para participar, os adolescentes devem estar acompanhados por um responsável e trajar roupas adequadas para a prática da modalidade. O objetivo da avaliação é selecionar atletas para compor o time que disputará o Campeonato Mineiro de Futebol SUB 14 a partir de agosto. Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Fernando Cássio. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.